É um desafio enorme porque não existe paradigma de museu de língua. Nenhuma outra nação, nenhuma outra língua tem o seu museu. Nós brasileiros, com a língua portuguesa principalmente falada aqui, fomos os protagonistas. Esse aqui é o time code. Através do sinal que tem no vinil, ele faz a leitura no computador, você seleciona a música, no caso eu selecionei essa aqui, Laquettes, e aí você toca em tempo real. Isso, isso mesmo, me culpa. Vai, me culpa. Alguma culpa você sempre põe em mim. Me culpa, eu vou deixar. Olá, boa noite. Fechado para a reconstrução desde o incêndio em dezembro de 2015, o Museu da Língua Portuguesa segue em obras aceleradas. A previsão é de que tudo esteja concluído até o primeiro semestre do próximo ano. O fogo destruiu parte do prédio, mas não um acervo que é majoritariamente virtual. No ano 2000, quando fizemos a primeira versão do museu, foi inaugurada em 2006, já havia uma reconstrução do prédio original, resultado desse pós-incêndio de 1946. E, curiosamente, um terço do edifício resistiu, em colume original de 1901, aos dois incêndios. E nessa nova reconstrução, foi possível complementar o projeto de alguns itens que não foram concluídos na outra ocasião, como, por exemplo, a abertura desses arcos que nós estamos vendo aqui. A ideia é justamente enfatizar para aquele visitante o fato de que nós estamos dentro de uma estação de trem. Ao contrário do Museu de Orsay, em Paris, que a estação de trem foi desativada, aqui a estação continua muito ativa. E a cidade, então, mesmo aqueles que nunca tomaram o trem, cruzam sem interrupção por cima da via férrea. Isso é um grande patrimônio que nós temos que preservar e evidenciar. Os elevadores, nós já havíamos estudado que eles poderiam ter o seu embarque no nível do chão. E aí nós conseguimos fazer, dessa vez, o fosso mergulhado nessa arcada. E o elevador, então, vai ter o embarque no rés do chão, como a gente chama, no nível do chão. O que vai facilitar muito essa ideia de continuidade do piso da cidade, tirar esse desnível e garantir, quando os elevadores sobem, a transparência desse saguão. Do ponto de vista dos equipamentos, dez anos se passaram, né? No museu inaugurado, então, evidentemente, há um aperfeiçoamento muito grande. Então, os equipamentos serão atualizados, modernizados. A ideia do conteúdo, também, dos filmes que tinham um roteiro muito elaborado, vão para uma sala em que se possa ver isso com mais cuidado, com mais proteção, com mais resguardo. E o material aqui vai continuar sendo, eminentemente, imagens, mas agora com uma nova direção de arte, de conteúdo. Esse terraço onde nós estamos nunca tinha sido usado pelo público. Ele fazia parte da ideia inicial do projeto, que era oferecer um café aberto nesse terraço, com vista para o Jardim da Luz, que é belíssimo. E agora, com essa nova obra, agregamos um elevador na torre do relógio, que garante também acessibilidade para essa área onde vai ter o café. É um desafio enorme, porque não existe paradigma de museu de língua. Nenhuma outra nação, nenhuma outra língua tem o seu museu. Nós, brasileiros, com a língua portuguesa, principalmente falada aqui, fomos os protagonistas, né? E a importância de resgatar esse patrimônio é fundamental. Um dos DJs mais respeitados da noite paulistana resgatou uma festa tradicional na cidade. A Time Cold dá espaço para DJs já conhecidos e revela novos talentos. É uma noite que valoriza o DJ Performance, aquele artista que leva as bases próprias para fazer o som da festa. Eu acompanhei a última edição da festa no centro de São Paulo. Nos dias de hoje, existe uma banalização um pouco do que é ser um DJ, né? O que é ser um DJ? DJ, ele é o comandante de uma nave. Você deve conhecer KLJ do grupo Racionais MCs. Mas é na noite de São Paulo que ele explora um outro talento, olheiro de novos DJs. Não existia nenhuma festa em São Paulo, por exemplo, que priorizasse, que desse uma atenção para o DJ de performance. Não tinha uma festa cujo DJ de performance era a atração da festa. Os DJs de performance, eles treinam durante um ano, cinco, seis horas por dia, para fazer uma apresentação num campeonato que dura cinco minutos. E eu pensei, vou fazer um projeto valorizando o DJ de performance. O meu olhar é o olhar de um operário. Então, eu estou na obra. Eu estou vendo o que está sendo feito, o que está acontecendo e o que não está. A performance tem tudo a ver com essa relação com o público. Eu tenho essa preocupação de sempre estar inovando, inovando nas técnicas, inovando no repertório. E eles também ficam ansiosos. A cada parte da performance, eles vibram junto comigo. Eu tenho que ter essa segurança de passar para ele e retribuir também, juntamente com as técnicas. A mixagem, você tem que saber a velocidade da música, tem que ter o ouvido para, intuitivamente, instintivamente, você meio que equilibrar as duas velocidades. Tocar duas músicas iguais, assim, duas músicas juntas, como se fosse uma música só. Dá para sobreviver como DJ? É um ramo que, quando você conquista o seu espaço, você tem um retorno. Mas, para que isso aconteça, você tem que garimpar muito, tem que frequentar muitas festas, tem que manter uma rede de relacionamento muito ampla, para as portas começarem a se abrir. Só reforçando, a Festa Time Code vai rolar nessa próxima terça-feira, dia 18, a partir das 7 da noite, na Matilha Cultural, aqui em São Paulo. Fim de semana chegou e a gente separou duas boas dicas de teatro para você. Então, tome nota. Um ator consegue, finalmente, participar de uma grande montagem na cidade, que acaba cancelada. Inconformado, ele recolhe pedaços do cenário, retalhos dos figurinos e trechos da trilha para encenar o que poderia ter sido a peça. O resultado é Hamlet Cancelado, de Vinícius Piedade, que pode ser lida como metáfora das crises que a classe artística vive hoje. Anote aí, no Teatro Pequeno Ato, só até 30 de junho. Por isso que eu fiquei sozinho. Talvez eu seja como o personagem Horácio da peça Hamlet. Morre todo mundo, só sobra ele para contar a história. Eu sou Horácio da vida real. Vocês sabiam que no final morre todo mundo na peça Hamlet? Isso mesmo, me culpa. Vai, me culpa. Alguma culpa você sempre põe em mim. Cris Nicolotti escreveu Quero passar o resto da vida com você há mais de 30 anos. Mas o texto continua totalmente atual. Dois personagens, chamados ele e ela, são casados há três décadas e tentam manter o amor vivo. Como escapar de relações mediadas pelo ego e pela vaidade? A peça está no Tuca Arena até 8 de setembro. Um homem nunca vai poder ser a mãe de uma mulher, porque a fraqueza dela o irrita. Agora, se você descobrir que eu posso sumir de repente, ter outros desejos, você vai ficar com medo. Você vai me olhar. Será que eu preciso trair você? A indústria musical brasileira perdeu hoje um visionário, o executivo André Midani. Nascido na Síria, radicado no Brasil desde 1955, comandou algumas das principais gravadoras brasileiras, como a Philips e a Warner. Lançou nomes como Tim Maia, Luiz Melodia e Raul Seixas. Também impulsionou a carreira de Chico Buarque, Jorge Bem, Elis Regina, Caetano Veloso, Gilberto Gil, e ainda foi um dos responsáveis pelo boom do rock nacional dos anos 80, apostando em nomes como Titãs, O Traja Rigor, Ira e Lulu Santos. André Midani tinha 86 anos. A trajetória do executivo foi contada em livro e documentário chamado Do Vinil ao Download. E já que o assunto é música, amanhã tem João Roque em Ribeirão Preto. É um dos mais importantes festivais de música do Brasil. Alceu Valença, Zé Cabaleiro, Paralamas do Sucesso, Pitch, Baiana System, Pleb Hood, Capital Inicial, Emicida, Mano Brown, entre tantos outros. Tudo a partir das duas da tarde. Então olha lá no site, é joanrock.com.br. E a gente encerra o programa com Madonna, que está lançando hoje o primeiro álbum em quatro anos, chamado Madame X. Tchau e até domingo às sete e meia da noite. Tchau e até domingo às sete e meia da noite.